Oi gente, tudo bem? Eu tô participando do desafio Nina Secrets Collection e a Nina lançou uma caixinha linda, colecionável, que é essa daqui, ó. É uma caixinha de madeira e essa caixinha é exclusiva para mulheres. E cada mês vai ser com um tema diferente, então esse daqui é com o tema fashion. E dentro da caixinha vem uma necessaire, também com o mesmo tema, escrito fashion, atrás também a mesma estampa. Eu já coloquei aqui dentro as minhas coisas e o bom é que nessa necessaire cabe certinho o meu pincel. E aqui dentro da necessaire também veio uma paletinha de maquiagem, um quarteto. Veio também uma blusinha, essa daqui, ó. É uma basiquinha, que não é uma basiquinha porque ela tem renda, ó. Ela tem renda aqui na frente e renda atrás também. E veio essa bomber, também com a mesma estampa, olha só que legal. E todo mês vai ter uma estampa diferente, então vai ser muito legal pra colecionar mesmo. E se você quiser saber mais informações sobre a caixinha, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo pra você. E o primeiro desafio é falar sobre o empoderamento feminino. E se você não me conhece, se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu tenho 24 anos, sou casada desde os 17 anos e tenho um filho de 1 ano e 5 meses. E desde quando ele nasceu, eu fiz a escolha de deixar tudo pra trás e decidi ser mãe, dona de casa, esposa, 100% do meu tempo. E como eu sei que tem várias mulheres que me assistem, que também fez essa escolha pra sua vida, a gente decidiu criar o Expectativa vs Realidade, representando um pouquinho de como o homem imagina a nós, dona de casa, mãe. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês se identifiquem. E é isso, fiquem com o vídeo. Oi amor, eu vim aqui no banco com o Miguel, vim abrir uma conta. Aham, esse banco aí mesmo. Não, esse banco é muito pobre, não tem nenhum negócio pra mim sentar. Mas acho que eu já vou ser atendida. Então tá bom, beijo, tchau. Tudo! Nossa senha, viu? Boa tarde, senhora Que eu posso te ajudar Boa tarde, eu vim abrir uma conta Qual é o seu nome, por favor? Meu nome é Vanessa Moraes Vanessa Moraes De Oliveira Nascimento 30 do mundo de 1993 Qual é a sua profissão, senhora? Eu sou dona de casa Dona de casa Acho que começou minha novela Olha a filha no verra Nossa Oi amor Oi amor Chegou Nossa Fedou Ai da minha louva Tava lavando banheiro Eu vou tomar banho Você também devia tomar banho Tô com fome, entendeu? Tá Espaguetas Espaguetas Carbonara Tá uma delícia Tenta o primeiro? Sabe o que eu penso, né? Todos os dias tem que melhorar um pouco, né? Vamos dormir? Vamos dormir? Mamãe foi trabalhar Mamãe foi trabalhar Mamãe foi na rua Mamãe foi na rua Papai foi trabalhar Eu sou doente de casa. 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 Nós, donas de casa, temos que ter orgulho de ser quem a gente é. Aqui em casa, eu posso dizer que eu tenho várias profissões. Eu sou médica. Quando meu filho fica doente, eu tenho que medicar ele. Quando meu marido fica doente, eu cuido dele. Então, eu posso ser uma enfermeira. Quando eu estou ensinando meu filho a desenhar, quando eu estou ensinando meu filho a escrever, quando eu estou ensinando ele a falar, eu posso ser uma professora. Ou então, quando eu estou cozinhando, eu posso ser uma cozinheira. Quando eu estou conversando com meu marido, que ele me pede ajuda pra algum problema, eu posso ser uma psicóloga. Mas, acima de tudo, independente de profissão, a gente não passa esse tempo todo da nossa vida perdido. E a partir do momento que a gente fez essa escolha, significa que a gente é feliz no que a gente faz. Então, o empoderamento feminino é isso. É a gente ser quem a gente é, independente de profissão, independente de a gente ter que sair pra lutar contra o mal lá fora, como a Mulher Maravilha. Nós temos que ter muito orgulho de quem somos. E se eu fosse ficar falando aqui sobre o empoderamento feminino, eu acho que teria assunto pra um vídeo muito longo. Porque em quase todas as coisas que nós mulheres fazemos, nós somos olhadas de uma forma diferente. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal e eu espero contar com vocês na próxima etapa desse desafio. Um beijo e até amanhã!